Olá, viva. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais um Greencast pela 13ª edição e estar também no meio de tanta gente inconformada e com vontade de debater o país e o mundo em termos de pandemia. Acho que também é um acto de resistência estarmos todos aqui e não se ter desistido de um evento tão importante como este e sobretudo em pandemia continuarmos. Estamos aqui para este debate, este painel sobre construção sustentável e utilização da madeira, que foi organizado pelo Grupo Casais. Eu tenho um grande prazer em poder moderar esta conferência pública, sobretudo porque o setor de facto da construção e do imobiliário é responsável em Portugal por 17,4% do PIB e 50,5% do investimento a nível nacional, o que basicamente é um impacto extraordinário, representa cerca de 600 mil postos de trabalho, além de que todos sabemos que a qualidade das obras produz de facto um impacto direto na qualidade de vida de todos os cidadãos e inevitavelmente igualmente importante é falar do impacto ambiental que este setor tem do ponto de vista da sustentabilidade, do desempenho energético dos edifícios, estão eficazes os recursos e portanto o impacto que isto tem nas alterações climáticas e em todo o ambiente. É por isso que estamos aqui para falar de facto de sustentabilidade. Nós temos cinco convidados, cada um com múltiplas experiências, que julgo que vai ser bastante enriquecedor. Cada pessoa vai fazer uma apresentação e depois no fim, espero eu, tínhamos aqui disponibilidade para conversar um pouco e para debater sobre este tema tão importante. Passo a apresentar muito sucintamente os nossos oradores e depois passo a palavra ao primeiro orador. O doutor Gilberto Jordan, CEO do grupo André Jordan, responsável em Portugal pelo desenvolvimento de empreendimentos tão emblemáticos como a Quinta do Lago, a Vila Moura 21 e o Belas Clube de Campo, aliás é sobre isso que ele vem falar, tenho imenso prazer de o rever, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho que tem feito no Belas Clube de Campo. Depois temos o professor Manuel Pinheiro, responsável pelo sistema Lidera, que já avaliou e certificou mais de 200 edifícios em zonas urbanas e que nos vai falar exatamente da certificação. O engenheiro Pedro Mendes, o engenheiro Heiner Strautsch, Managing Director and CTO da CRI e por fim o engenheiro Pedro Lopes, coordenador de inovação e conhecimento do grupo Casais. E eu passo a palavra ao primeiro orador, que é precisamente o Gilberto Jordan. Olá a todos, bom dia ainda. Bom dia. Ana Rita, é um prazer rever-te. Legal mesmo. Também uma resistente e uma militante há muitas décadas, que realmente é um prazer rever-te ao fim desses muitos longos meses de pandemia. É verdade, é verdade. É bom. É bom ver-nos ainda cá à distância. É muito bom. É. Bom, é prazer estar aqui. Duas palavras iniciais. Uma em relação ao professor Manuel Pinheiro, cujo trabalho é um trabalho que acompanhamos há duas décadas e ele tem nos ajudado imenso e o seu conhecimento e a aplicação dos seus métodos, temos vindo a fazê-la há muitos anos e tem ajudado imenso no desenvolvimento de uma construção sustentável, no desenvolvimento urbano sustentável e no planeamento urbanístico também. Nós, acima de tudo, somos promotores de urbanizações, digamos assim, e na nova fase do Belos Clube do Campo, a mais recente, começada há uns anos atrás, que nós batizamos de Lisbon Green Valley e é muito próximo de Lisboa, é mesmo um vale e é muito verde, portanto não é nenhuma construção de marketing com exageros. Fizemos um upgrade muito grande em termos de construção. A nossa ambição foi orientada para realmente estarmos à frente e eu vou muito rapidamente mostrar, tentar agora projetar, tem uns poucos slides. a ver se eu, peraí, partilhar com a tela, é aqui, não sei se vocês estão a ver. Estamos. Portanto, isto é uma vista aérea do Belos Clube do Campo, a fase consolidada, digamos assim, e... Certo? Estão a ver? Uhum. Uhum. E, enfim, isto teve muito bons ratings, digamos assim, de desempenho energético pelo sistema da avaliação e também do ambiente, pelo LIDERA. Mas, nessa nova fase, fizemos três coisas. Nós temos, basicamente, quatro soluções residenciais. Temos apartamentos, townhouses, que são casas em minadas, rowhouses, que são em banda e depois terrenos para casas individuais, que cada um mostra a sua casa. E essas três outras construções foram feitas pela Casais. Um outro grande contributo que nós recebemos nos últimos anos e é o slogan da Casais, We Build Your Vision. É muito acertado porque, realmente, a Casais construiu a nossa visão e contribuiu em vários aspectos de inovação do que eu já vou falar a seguir, que conseguimos introduzir aqui e, realmente, fizeram dessas casas, das mais avançadas a nível europeu e, seguramente, de Portugal. Aqui, um pequeno resumo. Só dessa fase, porque já há muito tempo nos submetemos a certificações, a normas de certificação, ISO 14000 e ISO 9000 é um bom exemplo, a nível da gestão de golfe, a nível da gestão urbanística. E, nessas casas, que é o HARD, digamos assim, é a parte mais... Temos uma certificação LIDERA dessas casas e conseguimos uma avaliação muito alta de construção sustentável. E, eu digo isso com profundo conhecimento, isso que é, se Portugal tivesse adotado as normas da LIDERA, a orientação que LIDERA é capaz de imprimir, há umas décadas atrás, talvez há 30 anos atrás, teríamos um país muito diferente, para melhor. Bom, essas nossas construções que vocês viram na foto anterior ganharam uma série de prêmios, não é? Da sua inovação, da construção, da sua eficiência energética. Uma certificação absolutamente nova, que é a Aqua+, que a ADN introduziu no ano passado, e vieram... Eles nos conhecem, a gente tem uma relação com eles há muitos anos e fazem um trabalho espetacular. Vieram ter conosco e nos informaram dessa nova norma e se nós estávamos disponíveis para nos submeter a ela. Porque eles também sabiam do... Porque a parte energética é uma coisa, mas a parte da água é uma preocupação que nos acompanha há muito tempo, e é um fator cultural, e esse fator cultural vem do fato de sermos algarvios, de origem. E no algarve, obviamente, a questão da água se põe de uma maneira muito diferente do norte do país. O braga é um bom exemplo de muita água, o algarve não tem. Portanto, a preocupação do baixo consumo da água, do racional consumo da água, é uma coisa que está no nosso DNA também. E quando veio essa norma, nos submetemos a ela e pontuamos muito bem nela. Pontuamos, no caso, o A, que é o máximo, o A+, é virtualmente inalcançável, é um nível de ambição que a ADN resolveu introduzir. Tem imensas características, e vou mencionar só algumas, mas, enfim. Nas moradias unifamiliares, quer dizer, conseguimos a certificação liderar a mais e mais, depois a mais, e, enfim. Vivendo ou construindo em cima da Serra da Carregueira, é, obviamente, uma serra, uma serra feita de pedra, e aí fazemos uma gestão da pedra. O balanço é muito positivo e gratificante. Produzímos, seja para comunidade e contenção, seja para um evento híbrido. Não só resultou, como passará a ser o novo normal. Panéis fotovoltaicos e há uma inovação que a Casais nos proporcionou, as baterias da Ampere. Ou seja, a casa acumula, os panéis fotovoltaicos acumulam energia para a bateria e depois é distribuída e consumida pela família que vive nessa casa. Também introduzimos rede de água residual separativa, portanto, temos águas negras e cinzentas. E os autoclismos são capazes de serem alimentados com água reciclada, obviamente, não é? Isso são autoclismos novos que entraram no mercado há um ano e vale a pena realmente introduzi-los. Temos toda a água que cai em cima do telhado e do lote é acumulada para um depósito, que depois pode ser reaproveitado. Obviamente, temos uma bomba de calor de alto rendimento, também piscinas por ionização, enfim. E a mesma coisa nos prédios. Para além de um isolamento de alto nível, que é um aspecto que no passado tem sido muito descurado, mas nós resolvemos aqui e realmente estamos apostando no isolamento térmico e acústico do mais alto e conseguimos desempenhos três a quatro melhores do que... Sendo que uma dessas casas conseguiu aqui, não sei se conseguem ver, a certificação é um Near Zero Energy Building, que é o mais alto estándar. Conseguimos até superar em bastante esse estándar, que vai ser obrigatório a partir do arquivete. Aqui, no topo direito, vemos bem as casas, a cobertura quase inteiramente coberta de painéis fotovoltaicos por um lado e solar térmico por outro, para a produção de água quente. Então, é uma nova geração também de painéis solares térmicos bidirecionais, ou seja, conseguem um maior rendimento do sol, porque conseguem acompanhar bidirecionalmente o sol, não quatro dimensões, mas dois, o que já é muito bom, e conseguem virar de costas, digamos assim, no verão, quando o incidência solar é mais do que necessário e excessivo, que é também um dos problemas dos sistemas, e isso resolve. E a bateria aqui ao lado. Depois, também é possível reciclar a água, está aqui uma etapa doméstica, uma mini etapa. Lembrar que temos os três painéis, e eu chamo aqui a atenção que nós instalamos os painéis com os cinco graus de inclinação para se integrar na arquitetura. Não é necessário, e isso é uma guerra que nós temos com os instaladores, instalados a 30, 40, 45 graus, que é uma norma que... Quer dizer, a perca, se é que existe, nós não a detetamos, nenhuma perca de eficiência por terem essa inclinação, até o contrário, se você medir ao longo do ano. Portanto, esteticamente é melhor, e do ponto de vista do rendimento também. Pronto, aqui temos o autocrismo de dupla entrada, o que é uma coisa importante, e depois temos também uma torneira de água potável, quer dizer, água quente e fria e água potável, você vê aqui as três entradas, passando por um filtro, para também reduzir a necessidade de consumir água em garrafa de plástico em geral. Eu vivo aí em Lisboa há 30 anos, no Conselho de Sintra, jamais comprei água engarrafada, e estou vivo e saudável, acho uma coisa inconcebível, mas enfim, entendo que algumas pessoas queiram água, e isso é um meio caminho também para incentivar o menor uso de água em garrafada, pelo menos a nível doméstico. E fico com o último slide dos novos edifícios que estamos a construir. Muito obrigada, Gilberto. depois já falamos um bocadinho no final, espero eu, e passo já de imediato a palavra ao professor Emanuel Pinheiro. Eu com o microfone, muito obrigado. Muito obrigado pelo amável convite, que é sempre interessante, além disso para mim é de alguma maneira muito gratificante, porque o doutor Gilberto Jordan, Belas Clube de Campo, e Lisboa Green Valley, é um exemplo de como a sustentabilidade é possível, as opções são práticas, a realidade é boa, e de alguma maneira contribuímos para o conforto, e contribuímos para o ambiente. E por isso eu acho que não é melhor em relação a essa componente. Por outro lado, em relação à própria Casais, eu acho que de alguma maneira também é relevante indicar que esteve envolvida na construção das morarias e dos edifícios, o que significa que de alguma maneira estamos aqui num contexto apropriado. O que me desafiaram, e eu se calhar, se a Ana Rita Ramos me permite, e se eu vou partilhar o ecrã. Claro que sim, claro que sim. E basicamente o que me pediram era para falar sobretudo sobre a certificação do ponto de vista, digamos, da sustentabilidade e dos ambientes construídos. Exato. E desse contexto eu acho que gostaria de refletir da seguinte maneira, o meu nome é Manuel Pinheiro, sou docente do Instituto Superior Técnico, investigador, e desenvolvo a área na área de ambiente e da sustentabilidade. O primeiro lugar é chamar a atenção que, em termos de enquadramento, que cada vez mais é fundamental estas abordagens de construção sustentável, porque vivemos nas zonas urbanas a maior parte da população, vivemos mais de 80% no edificado e porque ele consome mais de 40% de energia e também tem reflexo do ponto de vista das emissões, ou seja, tem um comportamento linear. E nos materiais, mais de 50% com a produção de resíduos e depois na água potável. E por isso há grandes oportunidades em relação a isso. Desde os anos 90, que se tem vindo primeiro pensar aquilo que era edifícios verdes e depois tendendo, incluindo a dimensão social e económica, para aquilo que é a sustentabilidade. E essa sustentabilidade aplica-se não só ao projeto, não só à obra, não só ao produto, mas também à operação. E no fundo é criar um ambiente que seja responsável, por um lado, de trabalho com a área do ambiente, mas também contribua do ponto de vista socioeconómico. Sendo um desafio em que nós vamos olhar para o sol, para a água, para a energia multidimensional, isso levou à criação de sistemas de avaliação da sustentabilidade. Inomeadamente, para tentar medir o desempenho, para tentar o comprovar. E foi nesse contexto que desde 2000 comecei a fazer investigação neste domínio e da sua aplicação em relação a essa componente. Tendo em 2007 criado a primeira versão do LIDER e feito as primeiras certificações, eu diria que esta primeira versão era muito centrada sobre aspetos como a forma, como se integrava na paisagem, como se integrava na vegetação, como é que considerava a parte da energia da água e dos materiais, ou seja, eu talvez pudesse dizer que era mais green ou verde, ou aquilo que às vezes internacionalmente é centrada do ponto de vista, digamos, dos edifícios ou das zonas verdes. Já em 2007, as primeiras certificações abrangeram habitação, turismo e também uma zona urbana. Em 2012, foi criada uma versão, de alguma maneira, em relação àquilo que é uma abordagem para, incluindo aspectos mais importantes socioeconómicos, e depois a versão em curso, nomeadamente, peço desculpa, a versão em curso que é a versão 4, que já inclui também a questão das alterações climáticas, a questão da resiliência, a questão da digitalização. O fundo que lidera é é um sistema de suporte à orientação do desenvolvimento, podendo acompanhar o plano e o projeto e quando existem provas através de uma entidade e de uma, no fundo, por uma verificação de uma terceira parte, pode atribuir a certificação. Assenta em olhar como é que os empreendimentos se integram no local, a nível do sol, dos ecossistemas, da paisagem e do património, quão eficientes eles são ou que soluções se podem implementar de eficiência na energia na água e nos materiais e incluindo cada vez mais uma possibilidade que eu acho desejável de começarmos a ter zonas urbanas, onde as ervas aromáticas, as árvores de fruto e, eventualmente, os alimentos poderão aparecer do ponto de vista que fomentos pontual e, se temos consumo de água, também teremos influentes e, eventualmente, eles terão que ser reaproveitados, reduzidos, leia-se, por exemplo, que as casas em Belas separam as águas cinzentas e negras e que depois têm esse potencial de aproveitar. Eu diria que esta vertente poderíamos dizer que é talvez mais centrada sobre a questão mais ecológica ou chamada verde e depois teremos o serviço e resiliência, leia-se, por exemplo, em relação à qualidade do serviço, em relação à adaptação estrutural, à dinâmica socioeconómica que inclui desde a acessibilidade, aos espaços para todos, às amenidades, até à economia verde e a questão dos custos no ciclo de vida. No fundo, para finalizar, não existem edifícios, não existem as ondas urbanas se de alguma maneira nós não a usarmos e se esse uso não for racional e nós temos um papel muito importante. O papel S pode ser potenciado e otimizado pela conectividade, pelas tecnologias de informação, inclusivamente, do ponto de vista depois da gestão e do marketing. Por exemplo, as casas, esta imagem que veem aqui é de uma casa, exatamente é da Moradia 306, que pode controlar os seus equipamentos, não só estabelecendo objetivos de conforto como também depois pode-lhes fazer automaticamente em um telemóvel. No fundo, isto reparte-se por 20 áreas, 40 parâmetros em relação a esta de diferentes componentes. Se calhar o que estará no espírito é que depois para cada parâmetro como é que é a organização e talvez o racional que esteja diferente e este caracteriza ou o lidera comparativamente com os sistemas internacionais é dizer assim, o que é que nós desejamos? Nós desejamos desenvolvimento económico. Por outro lado, nós desejamos que é aumentar a qualidade de vida. Mas queremos que ao aumentar a qualidade de vida, os nossos efeitos sobre o ambiente, a quantidade de recursos que consumimos, os materiais que consumimos, a água e o resto seja mais reduzida. E isso só é possível se conseguimos tecnologias e estilos de vida mais eficientes, mas mais eficientes que mantenham no fundo uma economia, uma sociedade dentro dos limites do planeta. E essa estratégia obriga a fazer o quê? Obriga a que dá-lo de uma maneira às soluções, quer dependente do nosso comportamento, quer dependente da tecnologia, tenham melhorias de quatro vezes, oito vezes, dez vezes. Isto quer dizer que nós já não estamos a pensar em reduzir o consumo de energia de cinco ou dez por cento, nós estamos a reduzir e temos que ter soluções que dê-se altos qualitativos. Isto vai em linha, nomeadamente, daquilo que é o pacto ecológico e da tendência, nomeadamente, em que tentamos ter zonas urbanas e edifícios que sejam relevantes. Lembrando que só na energia os edifícios e, por exemplo, a mobilidade que acontece na zona urbana, poderemos estar a falar com mais de 60% da energia consumida. O que leva ou lidera a olhar para cada uma das atividades e, por exemplo, na energia nós temos esta iluminação, estas lâmpadas têm 5% de eficiência, temos estas que têm cerca de 30% a 40%, ou seja, são pelo menos mais de quatro vezes superior e os LEDs que, por exemplo, são cerca de 90%. É objetivamente, também se pudermos projetar os edifícios, usando luz natural que eles serão muito mais eficientes e não gastaremos energia. Isto faz com que haja uma escala de desempenho no fundo numérica, de 0 a 10, em que o 1, por exemplo, é o que consumimos hoje. Por exemplo, numa habitação, 160 litros de água por dia por pessoa ou, em média por ano, na energia, cerca de 110 a 140 kW metro quadrado ou 1,3 kg habitante dia. E, a partir daí, nós teremos que arranjar diferentes medidas e, por isso, em termos de arquitetura, de engenharia e, do ponto de vista até de aspectos sociais e de outros, nós teremos que arranjar diferentes soluções que atinjam isso. O que é que isto significa? Quando nós certificamos, por exemplo, um edifício ou identificamos uma solução que é um fator, que é uma classe A, nós estamos a dizer que ela é duas vezes melhor que aquilo que é a média do nosso toque do ponto de vista do edificar. Quando ela é cerca de quatro vezes melhor, ela será uma classe A mais. E, quando, por exemplo, estamos a falar de edifícios quase zero de energia, nós estamos a falar que são cerca de 10 vezes mais, ou seja, que apenas vão buscar cerca de 10%, ou, em alguns casos, alguma dessa energia em relação a essa. E depois haverá, e isto é a escala para os edifícios comerciais, ou, pelo menos, do mercado. Isto pode ser atingido através da otimização de melhorias pontuais, através de mudanças do conceito, ou até, vez, numa mudança de conceito e de atitude. Por exemplo, alguns empreendimentos de Belos encontrou-se aqui, o que significa que há uma mudança estrutural, e, sobretudo, no Lisbon-Green Valley isso é cada vez mais evidente. Há uma outra classe que usamos apenas para empreendimentos que eu diria que são académicos, que é, hoje em dia, edifícios, e já certificámos alguns, que já produzem mais energia do que aqueles que necessitam. Eu chamaria regenerativos. Isto depois traduz-se numa norma, a aplicação pode ser feita e é feita desde as fases mais iniciais, desde o plano, e temos muitos planos em termos, digamos, de acompanhamento até à fase do projeto, e, inclusivamente, depois à construção e à operação. No fundo, esta abordagem abrange cada uma destas componentes. Isto significa que, por exemplo, em fase de plano olha-se para as plantas e vê-se, por exemplo, qual é a área premiável ou qual é as zonas naturais, olha-se para os lineares, procura-se as soluções e, de alguma maneira, vai-se fazendo este processo interativo, que abrange, por exemplo, todas as especialidades. Se, por exemplo, olhamos para a parte da ecologia, se calhar uma parte vem da arquitetura e uma parte vem do projeto de paisagismo e do projeto, por exemplo, da parte das águas que dá uma maneira à segura iluminação e faz-se, muitas vezes, uma base de análise como identificação da solução e depois a ver que temos aqui possibilidades de melhoria no desempenho passivo, nos sistemas energéticos, no uso ponderado e num ponto que, por exemplo, eu abordarei mais tarde que é os produtos e materiais de origem responsável ou na durabilidade, que são dois dos critérios programáticos para a área dos materiais. Para cada um deles é analisado em termos de custos um valor de eficiência, por exemplo, este é um estudo que mostra que para Lisboa o valor otimizado, por exemplo, do isolamento seria cerca de 60 milímetros e vai-se comprovar. E, pegando nas minhas primeiras palavras em relação ao Lisboa Green Valley, porque é que eu acho que o Lisboa Green Valley é absolutamente relevante. Primeiro, porque, talvez começasse por aqui, primeiro, porque desde muito cedo, desde muito cedo começou, de alguma maneira, a fazer a avaliação, ou seja, o luteamento, por exemplo, foi desenvolvido, eu acompanhei ainda em sete estudo de impacto ambiental, mas estamos a falar nos anos 90 em relação a essa componente, no qual já introduziu medidas, mas o luteamento tem todo um conjunto de características que satisfaz em termos de desempenho. A forma como drena as águas, a forma como integra a vegetação, a forma como propõe estruturas do ponto de vista de mobilidade de baixo impacto, incluindo a localização dos edifícios e a sua orientação, a sua gestão do ponto de vista dos resíduos, ou seja, há todo um conjunto de estratégias e amenidades que eu e tenho presente. Em 2010, desenvolveu-se um projeto muito meritório em colaboração com a ADN, com o SOMAS e com outras entidades, que levou ao modelo de uma casa sustentável, que eu diria que, se calhar, ajudou a balizar algumas das propostas, nomeadamente, destas morarias, e eu chamo a atenção que, por exemplo, esta moraria tem um fator 10, quer dizer que é, no fundo, 10 vezes melhor em termos de água, de energia e de alguns outros parâmetros em relação à prática. Quer dizer que ela terá preparada para o futuro. E quando, por exemplo, surge as necessidades e a certificação que vai ser obrigatória a partir do próximo ano com a azera de energia, o que é que acontece? Estas casas, quer este lote, quer os outros que os fizeram, já atingem esse valor. Quando surge o Aqua com a abordagem em relação a essa componente, como o Aqua tem uma vertente mais alargada, para a casa atinge o valor máximo, mas depois uma das soluções que se advogou é separar as águas cinzentas e as águas negras. Mas não se advogou devido a benefícios do ponto de vista económico, há questões económicas, que é mais vantajoso economicamente, por exemplo, tratar conjuntamente e que também do ponto de vista tecnológico a solução será mais apropriada e poder a reutilizar, ou seja, não se fez na moradia, mas faz depois a recolha e a possibilidade dessa utilização dessas águas cinzentas e negras de forma mais integral, nomeadamente, por exemplo, na zona toda envolvente, onde essas águas servem para a irrigação, para a proteção em relação ao incêndio e para todo um conjunto do ponto de vista, digamos, de outras concunentes. Esta construção e orientação seguiu e aí a Casais teve um contributo, são dois dos exemplos, vemos aqui, por exemplo, a utilização de materiais locais nos muros e das outras concunentes e vemos o elevado desempenho e o rigor do ponto de vista, não só do projeto, mas do ponto de vista também da sua implementação e da gestão da equipe de alas pelo campo de processo e para além disso há um aspecto que eu agora não vou destacar, mas que já foi, foi o primeiro empreendimento que nós avaliámos numa área programática que é a resiliência a perguntar como é que estaria preparado para as adaptações climáticas e das vulnerabilidades em que conseguia passar todos os critérios e ser atingido nesse domínio e por isso Belas de alguma maneira parece-me que é uma referência, chama a atenção que por exemplo aqui o facto de ter tido edifícios muito eficientes em termos de equipamentos e de isolamentos levou a que o fotovoltaico e os coletores solares para o qual ele neste momento é quase zero de energia e tem uma bateria eventualmente acaba o número de coletores são reduzidos e também viu a perspectiva do utilizador em que nomeadamente por exemplo fez o desenvolvimento de manuais para caso com uma experiência um bocadinho suigênese porque foram desenvolvidos o manual em português o manual em inglês e então quem é que vai comprar a casa? Não sei se pensam mas era uma pessoa em russo que não dominava nem português nem inglês ou seja que é uma língua que eu acho que o doutor Gilberto Jordan não domina eu também não domino e por isso tivemos ali um pequeno que lhe ocorre mas é um manual que é muito importante para as pessoas perceberem estes novos sistemas como é que se usam e esse manual também está informatizado e por isso estas casas se começássemos a ver se víssemos aqui o número de painéis fotovoltaicos são muito reduzidos eles inclusivamente estão de forma plana ou seja integrados paisagisticamente e tem todo um conjunto de soluções que eu acho absolutamente admirável e eu diria que estas são casas preparadas para o futuro e acontecem a diferentes lindas eu eventualmente tendo mais dois a três minutos gostava de abordar uma outra vertente que tem a ver agora com focando num aspecto específico num parâmetro que julgo que liga depois à questão da madeira e às outros concorrentes no lidera um dos parâmetros no fundo um dos 40 critérios é produtos e materiais de origem responsável a primeira questão que eu queria dizer é ao contrário dos sistemas internacionais eu achei que não devíamos pôr produtos e materiais certificados porque se eu pusesse produtos e materiais certificados como não existe a nível nacional o que nós estávamos a fazer é fomentar a importação mais temos a cortiça e temos um conjunto de materiais absolutamente fabulosos que existem em Portugal só que nunca fizeram esse processo não fizeram esse caminho e por isso a origem responsável é ser de origem local pode ser a pedra as outras componentes que evitam transporte pode ser a cortiça a madeira e outras dimensões e porquê que é importante termos olharmos para os materiais se olharmos a nível mundial vemos que eles têm vindo a crescer por exemplo entre 70 e 2017 como estamos a falar em 47 anos o aumento de extração de materiais aumentou 376% ou seja quase 4 vezes se nós não invertemos isto vai ser difícil uma solução e eu acho que agora diriam bom mas então vamos fazer vamos introduzir-os circularmente o Lidera diz que é aumentar a durabilidade e também circular mas se olharmos para os dados por exemplo este é os fluxos na União Europeia da circularidade e o que nós vemos é o máximo que nós conseguimos com alguns países com grande esforço é 11% e por isso nós temos que ter um esforço ainda maior de aproveitamento um esforço ainda maior de procurar materiais e temos que começar a pensar em materiais que não são só extraídos e que são da natureza não renováveis e a madeira por exemplo que será renovável como começar cada vez mais a usar matérias-primas secundárias como o plástico como outros que de alguma maneira aos agregados reciclados que vai-nos reduzir essa contenente agora há um aspecto essencial nós usamos durante a operação dos edifícios mas não nos podemos esquecer que existem as obras que existem os materiais que existe a extração e que também existe o seu fim de vida e por isso temos que o analisar no seu ciclo de vida e por isso cada vez mais nós as avaliações devem abranger e quando eu digo que o meu material é positivo devo ter em consideração que ele não só é positivo numa fase porque depois se calhar por exemplo eu digo que as lâmpadas são positivas porque são eficientes energeticamente mas se calhar têm muitos metais depois na deposição é crítica ou o plástico por exemplo ou os microplásticos é o problema que temos no oceano ou seja esta significa que eu vou olhar para o berço vou olhar desde a frase do berço que em inglês é cradle até a fase que sai nomeadamente da parte das fábricas e depois até ao seu fim de vida e utilização e tem que ter unidades de comparação por exemplo o metro quadrado quando eu uso ou quando ele sai da fábrica estas avaliações têm diferentes componentes por exemplo diferentes metodologias eu não vou entrar em detalhe mas permitem identificar os seus impactos potenciais e produzir rotulagem ou declarações ambientais dos produtos temos rótulos que são destinados são do produtor para o consumidor ou seja business to consumer mas temos também informação muito detalhada para o projeto isto é essencial como estas daps que permite no fundo business to business e esta informação é essencial para porque o que nós teremos hoje não é só produzir sustentavelmente teremos que ter consumidores que sejam sustentáveis senão eventualmente depois não compararão estas opções isso significa criar valor esta é por exemplo uma indicação do impacto ambiental de um estudo feito por Nila e depois eventualmente ajustado num livro que eu publiquei em 2006 em que vemos aqui o contributo para as alterações climáticas para as emissões para o ar e para o chamado de chuvas ácidas para a descarga para as águas e no fundo os nutrientes e a chamada eutrofização os metais pesados que tem no fundo componente do ponto de vista digamos toxicidade e vemos que tem diferentes contributos por exemplo no serviço elétrico aqui um dos aspectos absolutamente essenciais é os impactos que nós temos nas alterações climáticas já se formos para os materiais por exemplo o caso da utilização dos materiais pesados no fundo dos metais pesados ou dos recursos não renováveis é crítico isto pode ser visto ao longo de diferentes fases o que é que de alguma maneira este critério exige é fomentar a utilização dos materiais locais materiais que sejam produzidos na proximidade ou acrescentados materiais que sejam renováveis logo por exemplo a madeira materiais eventualmente que de alguma maneira sejam certificados e por isso começamos a ver algumas das presentagens nestes critérios por exemplo aqui é no 307 este por exemplo é uma moradia desculpem este aqui é Guimarães onde se usa a cortiça o ginásio de Guimarães e este é na reabilitação de um palácio em Santos em relação a esta componente no fundo estando aproximadamente a dois minutos do fim o que eu gostaria de dizer é um primeira conclusão os materiais são absolutamente indispensáveis e são fundamentais mas devemos olhar-os no ciclo de vida ou seja qual é o seu ciclo de vida efetivo e os seus impactos totais podemos usar por exemplo para produtos e materiais materiais de produtos do Habitat esta é a declaração o sistema de declaração de Habitat de ambientais portuguesa é um sistema muito meritório que tem sido vindo a ser desenvolvido nomeadamente em Aveiro por um colega nosso no qual nós temos colaborado também e que é de alguma maneira tem como parceiro o sistema alemão e por isso é um sistema que é validado também internacionalmente por outro lado por exemplo na madeira um dos aspectos essenciais é a madeira que nós usamos temos que garantir que não vamos buscar as zonas que eventualmente por exemplo zonas tropicais onde o corte dessa madeira leva a problemas muito graves e por isso há inclusivamente sistemas como Forest Sworship Council que diz que no fundo a madeira e estas abordagens são de origem responsável e isto é um ponto que acho que é eventualmente essencial no fundo temos aqui a orientação como uma base do sistema do LIDER à sua certificação e a verificação à aplicação através de várias dimensões de fases e sobretudo que ela é aplicada desde a fase dos materiais aos edifícios às zonas urbanas para o qual já temos vindo a certificar várias nomeadamente e agora estamos a trabalhar nas comunidades um aspecto absolutamente essencial é que estes sistemas têm um maior investimento ou podem ter um maior investimento do promotor mas têm grandes benefícios do ponto de vista quem usa porque pouco é energia pouco é materiais são mais duráveis são mais flexíveis e por isso há que repartir os benefícios em relação às várias competências eles contribuem no fundo para tentar certificar os projetos ter uma visão integrada otimizar a escala preparar para o futuro e suportar a comunicação e em termos de linhas gerais eventualmente eu queria-vos agradecer a disponibilidade e peço desculpa por ceder ligeiramente o meu tempo Não, não peço a desculpa foi super interessante super rico muito obrigada pela sua participação e pronto sem demoras até estamos aqui com 10 minutos de atraso passo a palavra ao engenheiro Pedro Mendes que vai fazer uma apresentação sobre biometria para a construção sustentável Olá, muito bom dia muito obrigado pelo agradecer o convite é um gosto estar aqui no Dreamfest e agradecer a oportunidade que nos estão a dar de mostrarmos aquilo que estamos a fazer aqui na Sponfone eu vou eu vou partilhar o ecrã do meu computador ok muito bem está muito bem estão a ver? estão a ver? obrigado muito bem agradecer para abenizar o professor Manuel Duarte pela apresentação que fez anteriormente e o Dr. Gilberto Jordão pelo empreendimento que representa e que aqui apresentou e no qual a Sponfone e aquilo que tem vindo a fazer e o conceito de produto que está a desenvolver enquadravam muito bem em projetos como este e para mais longas a Sponfone o que é? isto a empresa surgiu o conceito a ideia surgiu em 2013 ainda eu era estudante de engenharia mecânica na Universidade de Trazão de São Paulo em que foram apresentados novos materiais materiais da engenharia sustentável da engenharia orgânica isto eu sempre tive esse interesse pela sustentabilidade ambiental e tivemos a oportunidade nessa época em 2013 a 2015 de desenvolver a ideia o conceito de produto o conceito desenvolver um pouco mais a ideia com com o apoio do programa Passaporte do Empendorismo promovido pelo IAPMEI à época que mais tarde já após eu ter terminado a informação académica tivemos o apoio da Cotec para num programa de aceleração de ideias num programa internacional de formulação de ideias e o output da participação desse programa internacional de empreendedorismo à época foi a criação da Sponfoam em janeiro de 2017 no qual nós pretendemos ser uma referência na oferta de biomateriais e biocompósitos inovadores de origem orgânica e de elevada performance eu não estou sozinho nesta equipa seja mecânico de formação mas estou juntamente com a Vila Marques que é professora na área da agronomia na área da agronomia e a Cíntia Malhadas que é a engenharia biotecnológica e aquilo que nós fazemos é juntar valorizar superpodutos da agricultura e da floresta para produzir novos materiais e esses materiais têm diversas aplicações possíveis como é que nós fizemos isto e como é que nós fazemos isto nós juntamos biomateriais da agricultura da floresta misturamos esses materiais com o adesivo orgânico e isso é a nossa tecnologia é a nossa diferenciação nós juntamos esses materiais num conceito de economia circular que tem diversas aplicações possíveis e uma delas é a possibilidade de fazer materiais de construção promovendo a construção sustentável e a utilização desses materiais ou seja no final da utilização desses materiais podemos não temos um material que é orgânico 100% orgânico 100% biodegradável e pode ser logo depositado em loco no terreno ou seja no local da demolição porque a todos os efeitos é um corretivo ao solo portanto temos aqui um material isento de químicos é um conceito de material isento de químicos biodegradável orgânico e compostável portanto é um digamos que é um contributo para também aqui ajudarmos a descarbonizar um pouco o setor da construção como dizia esta é uma das aplicações possíveis para este tipo de materiais estaríamos a falar por exemplo de isolamento acústico isolamento térmico coberturas verdes porque aquilo a spawn de fome aquilo que tem feito ao longo do tempo são outras aplicações não os materiais de construção isto ainda é um conceito é um conceito que já tem ao longo do tempo já tivemos algum feedback da indústria de interesse temos de ter algum feedback muito recentemente de interesse por este tipo por este tipo de materiais por este tipo por ser uma alternativa diferente àquilo que existe porque tipo de materiais para a construção sustentável nós falamos na madeira na madeira densificada e aquilo a forma como nós produzimos este nosso bioma compósito neste caso atualmente para a produção de vasos que é o que nós temos estado mais envolvidos pela ligação que temos quando está atrás do Monte Alto Douro este tipo de material e a forma como ele é feito dá-lhe estabilidade alguma estabilidade geométrica e estabilidade higroscópica quando submetido a condições de neste caso de hidratação pela rega dos vasos portanto pode ser aqui um bom contributo para a construção sustentável porque o material apesar de ser biodegradável e orgânico ele tem uma duração tem uma boa duração de prateleira ou seja adendo a analogia para a duração do material de prateleira apesar de estar em condições de umidade e temperatura para uma solução de construção encapsulada poderia ser e nós queremos que seja uma boa solução para a construção como digo nós não fazemos só não temos só esta abordagem para os materiais de construção e aquilo que a Sponfone tem feito também e aquilo que está a fazer e aquilo que está a lançar agora para o mercado são vasos são vasos desagradáveis mas utilizando o conceito na questão do LIDERA e da incorporação das ervas aromáticas e da na construção das zonas urbanas nestes empreendimentos de construção poderia ser e pode ser também aqui uma boa uma boa solução de utilizar um material orgânico e sustentável num enquadramento paisagístico num enquadramento paisagístico desse empreendimento desse empreendimento que estávamos a falar e a Sponfone pronto além de vasos fomos desenvolvendo embalagens porque o material é tão multifacetado que como estamos no setor do vinho como estamos na região marcada do vinho e da vinha as embalagens foram as embalagens sustentáveis foram outra das aplicações e muito recentemente nós agora já como estamos numa fase de desenvolver pilotos desenvolvemos um piloto para o Brasil numa outra aplicação somente de Ispar foi-nos feito o desafio foi um desafio que foi possível alcançar que foi produzir solas de sapato para o primeiro sapato orgânico da América do Sul um sapato sustentável ele foi o protótipo foi realizado nós desenvolvemos as solas a Usaflex que era uma indústria brasileira de topo acabou por fazer a assemblagem num sapato orgânico e agora algo que está a acontecer até com um parceiro que vai fazer hoje a apresentação também aqui no Greenfest que é com o município de Cascais no âmbito do programa Big Impact em que este piloto seria para promover ações de educação ambiental e de sustentabilidade ambiental junto da comunidade infelizmente devido ao Covid isso não foi não foi possível de realizar este ano contamos que agora em 2021 quando a situação melhorar possamos vir de facto a executar este piloto que estava pensado para ser realizado durante este ano mas que fruto das circunstâncias que vivemos não foi possível fazer mas que nos dá nos dá muito gosto em fazer e aquilo que vamos fazer agora é lançar o produto para um mercado colocar um produto no mercado que é um vaso biodegradável um vaso para a produção das ervas aromáticas e aí sim quem está a fluir da sua vivência em zonas urbanas em construções como é do Belas Clube que estávamos aqui a ver e muito bem e de certificação poder produzir as suas ervas aromáticas em casa como fomos já neste ano de 2017 nós temos fomos ganhando alguns early adopters algumas empresas que acreditaram e que acreditaram na nossa ideia no nosso conceito e que estiveram dispostas a testar estamos a desenvolver novas aplicações como já fui demonstrando no âmbito do calçado no âmbito agora das ervas aromáticas somos uma spin-off da Universidade de Trados Montes temos vindo a desenvolver algumas parcerias estratégicas que nos têm que nos têm ajudado a desenvolver o negócio e a desenvolver a ideia e ganhamos alguns prémios é um projeto que tem tido bastante reconhecimento é um tem tido bastante reconhecimento internacional e é um projeto de impacto diz o Secretário-Geral das Nações Unidas devemos rejeitar os plásticos de utilização única ao menos e aqueles que não que não que não podemos reutilizar não precisamos de utilizar e aqui no âmbito do material de construção digo para evitarmos a utilização do EPS e neste caso do XPS onde for possível todo o impacto que ele traz que ele acarreta e adotarmos a utilização de materiais mais sustentáveis e este tipo de materiais no nosso caso estamos também alinhados com o desenvolvimento sustentável com os objetivos do desenvolvimento sustentável é possível produzir biomateriais com subprodutos com resíduos locais prolongar o seu prolongar a sua utilização prolongar a sua utilização e fazermos promovermos aqui uma economia uma economia circular uma economia circular o que nós e para terminar aqui no Greenfest agradecer atualmente a empresa em termos de estratégia aquilo que procura de facto é estabelecer parcerias comerciais no âmbito dos materiais de construção e acesso ao mercado nós estamos no Regidor do Parque em Vila Real afiliados pretendemos sair da nossa unidade de piloto para uma unidade de produção para produzir os biocompósitos os biomateriais já a uma escala mais industrial produzir os vasos e produzir estes painéis que eu estava aqui estou aqui a apresentar produzir estes painéis produzir estes painéis portanto procuramos aqui parceiros que estejam dispostos a fazer provas de conceito também que acreditem em nós e promovam e promovam aqui a ideia que o projeto que estamos a apresentar e é isso muito obrigado muito obrigada foi eu não conhecia a empresa e achei absolutamente extraordinário é preciso ser um bocadinho sonhador não é para encontrar soluções que ainda ninguém tenha pensado e obrigada pela sua apresentação que foi super interessante e agora vamos passar a intervenção do engenheiro Heiner Strautsch que é Managing Director e CTO da CRI é uma apresentação que foi previamente gravada e que inclusivamente está legendada e vamos passar espero que gostem também estamos só aqui com um bocadinho de pôr aqui um pouco de espera peço desculpa estas coisas tecnológicas têm têm destas coisas se estivéssemos todos juntos numa mesa redonda era mais simples não sei podemos conversar um bocadinho Pedro para não estarmos sem aqui sem sem perdendo aqui um pouco este este tempo eu perguntava-lhe aqui uma coisa que é que é interessante foi difícil conseguir as primeiras as primeiras empresas como é que foi esse processo de no fundo ir com um projeto que é inovador mesmo sendo um spin-off de uma universidade como é que foi esse processo não é fácil não é fácil temos batido algumas portas ou seja em empresas muito grandes acaba por demorar ou seja o tempo de resposta é longo é preciso ultrapassar vários níveis de decisão e muitas vezes o processo perde-se a meio mas uma das coisas que eu gostava de enaltecer aqui é a oportunidade de ser possível nestes projetos iniciais termos estes programas de aceleração e até mesmo alguns destes concursos que vão existindo e nos quais nós estando atento vamos estando atento dentro da medida do possível e vamos participando muitas vezes não com o objetivo de ganhar mas pelo menos de dar aqui alguma credibilidade inicial para o projeto na altura não existia ou seja nós não éramos recém-licenciados recém-estudantes acabado de ser da universidade portanto também não tínhamos ainda muita não éramos conhecidos no setor e portanto e ao longo deste tempo no âmbito daquilo que é esse ponto nós queríamos ser já uma referência europeia no âmbito da economia circular nós fomos uma das 20 empresas em Portugal apoiadas pelo Fundo Ambiental no âmbito do programa apoiado a transição para a economia circular em que estávamos a concorrer com empresas muito grandes que não ou seja que estavam no qual o nosso projeto acabou por ser melhor do que muitas empresas maiores empresas grandes empresas líderes nacionais isso foi um grande um grande empurrão para o nosso projeto para uma empresa como a vossa questão da internacionalização é absolutamente fundamental não é porque não o país é pequeno e portanto tem esse impacto muito grande e essa credibilidade como está a dizer é muito diferenciadora não é sim esse empurrão do Fundo Ambiental foi importante e o SME Instrument o âmbito do programa Horizonte 2020 à época do Carlos do Carlos Moedas estava à frente também do programa no âmbito do Horizonte 2020 portanto e esse programa foi e aí continua a ser ou seja os efeitos da participação do SME Instrument ainda são atualmente ainda os sentimos apesar do programa ter sido nós executamos em 2018 mas ainda hoje final de 2020 ainda sentimos efeitos desses programas de desenvolvimento o SME Instrument é um programa de investigação e desenvolvimento desenvolvimento ainda desenvolvimento de produto de ideia e sentimos esses efeitos numa empresa como a nossa numa empresa como a nossa mas a internacionalização e arranjar estes pilotos são difíceis e vendos como o de hoje é uma boa montra para aqui também encontrarmos um piloto o piloto para os materiais de construção e é também com esse propósito e que participe e que dá visibilidade e isso é muito bom Sim, temos aqui essa oportunidade de poder vir aqui a criar alguma alguma parceria até no âmbito da questão da Covider ou uma empresa de construção ou um promotor imobiliário que esteja disposto a fazer um pequeno teste de construção fazer nós o material de construção ainda não está totalmente validado mas a solução de produção de plantas está amplamente validada na nossa empresa ou seja nós já dominamos algo que nós dominamos portanto é uma questão de se encontrar aqui uma solução de encontrar aqui um blend ou seja nós já dominamos a questão da produção das plantas neste tipo de materiais neste tipo de soluções portanto podemos encontrar aqui uma aplicação possível eu penso o dia de hoje é muito importante para encontrar esses pilotos que aqui falaram vai conseguir com certeza Pedro muito obrigado vamos então passar agora para a apresentação agora sim peço desculpa por este compasso de espera e vamos lá ok here we go welcome to the Cree presentation at this conference So, I'm going to introduce you to Cree and the things we have done in the past and we are going to do in the future. That's why the title of my presentation is The Future of Building Has Begun. How one system and platform enables the industry to integrate, collaborate and digitize because I believe that's what we urgently need to do. So, I give you a bit of an overview of what I'm going to be talking about. A bit of Cree for the ones who don't know yet about the system, its qualities and features and also about our partners you may want to work with. And I give you some examples of current projects. And finally, I'm going to introduce the platform to you. By the way, I welcome you today right from one of my most favorite places, which is the office at the LCT1. LCT1, the first project that we have built in 2012. You see this here from the outside. It's not yet dark outside, but it starts almost looking like this right now at this moment. So, let's jump into the system right away. The system is made of prefabricated components and I'm going to introduce some of them a bit in more detail. So, it all starts with the grid lines that you see here, which give us the guideline for how to manufacture our components, the sizes, the repetition rate, which is very important in prefabricated systemized design. So, let's go to the columns, which are usually made of glulam, can be also other materials like LVL or some other higher stressable materials because they need to carry all the gravity loads. And as you might know, our buildings can raise up to 30 floors. So, the glulams have to do a lot of work. Then there's the envelope, which comes in large pieces and usually together with the columns. Also, the envelope is likely to be made from wood as timber frames. It can also be done as curtain walls. So, there's a great variety because they are non-load bearings. So, you can do whatever you want with them. And the most interesting feature, of course, is the composite panel, which is a cooperation, I would say, from wood and concrete. It can also be used for heating and cooling and comes in large pieces that are also fully prefabricated. Means there's no wet rates involved once they arrive on the construction sites. Please remember, what you have seen before is not all of the system. The system does not stop at the structure and the core and the shell. It continues through the building services to the interior fit out and, as mentioned before, to the envelope, which usually comes with the structure. So, let's look at the process. What you see here is a conventional process of all the stakeholders you know and all the pain that you feel throughout it. And it's one step by the other and a lot of redundant loops involved and that consumes resources and money. What we think is a much better process where all stakeholders get involved right from the beginning and then you get the perfectly fine Cree building out of it. So, let's look at some of the system benefits you get which are kind of embedded already when you decide for one of our systems. So, you get prefabricated hybrid components and they come of course with a lot of reduction of complexity and that again helps you minimize consequential costs from deficiencies on the construction site as you can imagine. Safety and hygiene is a big issue on construction sites especially in these times and of course if you prefabricate everything you can increase that by a lot. So, the superstructure allows for flexible layouts and easy occupancy customization which gives you a large variety that you can build and very important regional added value especially in these times where global trade is a bit restricted and of course what everyone is talking about how to deal with our carbon balance and you can rest sure that by building those systems you store more carbon than you emit during your building activities for the structure and the envelope. So, it's all about quality of course finally when you are the owner of the building this is what you get what you feel and how you can work inside of a building so you don't see anymore what went on on the construction site or was the process a mess or not the only thing you get is what you see then later and that's why we focus so much on healthy hygienic and performance enhancing indoor environment that naturally comes with wood our buildings have an approved air quality so some of you might have heard that timber also emits VOCs and you have to control that you have to measure that you have to approve that you go below certain benchmarks with our buildings you get reduced cost of operation maintenance refurbishment and also at the end of life because you can renew them over and over again highest component and execution quality of course comes with our approach of prefabrication and also highly skilled people on the construction site and this high performance still comes with the lowest resource consumption that you can get in a building the buildings are easy to convert that pays into longevity and durability and finally for the ones who are into papers some of our buildings are also DG&B and LEED platinum certified so what you want is work or live in a healthy environment and if you do this with our prefabricated timber based components then you get just more productivity out of it you get less sick leave days and all all of this usually needs to be incorporated in your calculation of the system cost right so now where do you get those buildings we can hint you to our local partners that we have acquired so far so if you want to have all these benefits then just access our platform that you can visit by our website and then search for the partner that is there in your region for now this can be Belgium Germany even Canada Denmark and of course also the neighboring regions it goes ahead with Luxembourg Portugal Singapore Switzerland and even Japan which is not yet here but also already on the map but they are kind of hesitant with coming up with this before they have finalized their pilot project but still you're going to see some of their works already in this presentation so what are these projects about of all those partners those partners they build the projects and then they share their knowledge as you can see here and let's start with a project in Singapore that has been completed quite recently it's an educational building construction period ended in December 2019 and it has opened its doors to the students in January this year it's quite a huge building and a large portion of it is made by Cree panels all that with one hour 1.5 hours fire resistance and it's a quite high building with up to 12 floors and the beauty is here of course tropical plants all around the place and here you can already get a guess of timber involved which you see in this hallways there which are exposed to the outside and this is one of the building blocks the 12 story high and you see those grayish areas on the facade this is where the timber is involved and if you go inside then you see this this is hybrid panels as floors and CLT walls to the outside the whole thing is naturally ventilated it's beautiful indoor environment totally different from what students usually get in Singapore so let's go back to Europe the Handwerker house in Germany which is the first project of our German partner and the ZECH group which also owns part of Cree yeah it's 3,700 square meters and the specialty here was that this building the entire volume has been built in eight calendar days so there was an announcement by the client that the cornerstone ceremony and the topping out ceremony will be announced with just one letter and they were announced within 12 days which caused kind of confusion in the media but then everybody showed up and they were amazed about what they saw and of course the place is also very beautiful on the inside and I'm sure everyone would like to work there next project also in Germany is the sutroids of the developer edge you some of you might know them and this is also quite huge I mean we were talking about two building blocks here 32,000 square meters in total very very nice and future oriented work concept of course needs to be post covid proof and you see here also a beautiful environment that's going to look like this when it's finally done it's going to be the headquarters the German headquarters of the energy provider button file yeah and construction is on the way it's almost done in the system component assembly and here you see the mirror size of that of that project right that's how it looks on the inside and you see this very clean environment where which is done in a couple of days for per floor and then your fit out works usually start another project in Germany is the Siemens campus Erlangen the new one consists of five buildings almost 70,000 square meters and this is very interesting because it has been won against an original or concrete proposal so that proves that our systems are cost competitive and even more attractive for institutional clients so the campus will incorporate this system in the future and also in other campuses over the planet so the construction also there has started this is an overview of the several modules that are going to be built and ours is here right in the center that is some impressions from the prefabrication phase top pictures show wall elements where windows of course are already pre-installed lower pictures show the integrated heating and cooling and the panels that carry this and those panels then of course they add up to large piles as you can see here and now construction is full speed ahead as you can see in these pictures so let's go to German neighbors Luxembourg they are also quite busy with this project here 5600 square meters total floor area four stories and the most intriguing thing here was the cost comparison that our Luxembourgen partners did against their already existing headquarters so what they do here now with the new headquarters this electric building is about 1.16 percentage points more expensive which is almost none so we are already there we have achieved some kind of cost parity with conventional construction methods as long as you stick to such straightforward floor plants as you see here in this building it has a massive underground parking like land it's very expensive in Luxembourg and the system assembly is supposed to start in December this year so right around the corner the facade is also very nice to look at and I'm really looking forward to this building in real let's stay with the Luxembourgians look at this this has been a competition it was won our Luxembourgian partner it's now in the design phase it's again a quite significant size 6800 square meters where parts of it are going to be built with the use of the system and the beauty in this building there is not only the timber involved but also the multiple use that is foreseen for that building and what brought the architects and the structural engineers and the client together here with the system is the flexibility in terms of length width and height so now our latest partner in the Cree community our Japanese friends who are working on a quite small building fair to say but the meaning of this building will be even greater because it will picture all potential uses of a project like showroom education residential office and currently there are seismic and typhoon resistance testings on the way which will provide interesting findings for a lot of other of our partners and they take their job really serious as you can see with the lots of testing pieces they have created and they take this really serious which makes us very proud and very much looking forward to the results this is also something that might interest our friends from Portugal which also recently joined the Cree community and they are now working on an 8300 square meter combined hotel and student residence over a podium for commercial it has a university context which makes us very happy because then we reach the young people who create our future as you can imagine you see some impressions how the functionality is set up and you also see that there's this podium which is of course made of concrete in the first place and then these clearly structured two corpuses of the two buildings you see here in this rendering our Swiss partner also has recently joined us and they were working on a building extension where we used the system for two floors only which at least still add up to 7200 square meters educational building and yeah the extension wouldn't be feasible without the use of our system because we have very wide spans here and very high restrictions on floor vibration and deflection which can only be met by timber hybrid another building the Swiss or walking on is even more exciting because as you see here this is odd shape I mean this is everything but rectangular 21,000 square meters and this is worth the repetition we still can introduce into that building so you see the grid lines that we choose and you see just a couple of different sized floor panels so it's not rocket science to do something like that it's not rocket science to do even round buildings if you just stick with a chosen system like ours our international partner network is growing and they all want to be connected and all want to be part of shaping the future and we think we must do this together so let's join this and I wish you successful remainder of the conference and I'm so much looking forward to see you in person again soon thank you so much ok muito muito obrigada e passo já sem demoras à nossa última apresentação com o engenheiro Pedro Lopes da Casais que vem de facto falar da parceria que traz a solução de construção híbrida e o movimento CRI para Portugal Pedro a palavra é sua sim só estou só aqui a partilhar a tela certo penso que já está exatamente força ok muito obrigado Ana Vita portanto como acabamos de ver nesta apresentação do Reina nós grupo Casais somos os parceiros da CRI portanto somos nós que trouxemos esta tecnologia para Portugal é uma parceria do que muito nos orgulhamos e que nos destaca como pioneiros da indústria e do mercado nós acreditamos que as organizações e os governos devem trabalhar em conjunto para limitar as emissões de carbono e a atualização dos sistemas como este da CRI significa que estamos a ser proactivos nessa área aqui uma breve contextualização do grupo portanto é uma empresa com mais de 60 anos robusta que tem vindo a crescer inicialmente nos últimos 10 anos depois o grupo Casais é um dos maiores do setor da construção em Portugal e estamos a operar em 17 países nós definimos como construtores de organização e de empreitada sabemos montar desmontar e adaptar para atingir o sucesso constante é necessário garantir a sustentabilidade e a evolução da organização em um ambiente que é cada vez mais global e competitivo numa fase em que é evidente a necessidade digamos assim de se implementar em medidas para a preservação do meio ambiente a proteção do nosso ecossistema até digamos a qualidade de vida das pessoas e das espécies do grupo casais procurou sempre assentar o seu crescimento no conhecimento e na inovação são factos que eu agora vou dizer portanto as empresas que duram mais tempo é porque têm qualquer característica no seu ADN e tiveram a capacidade de alguma forma de se reinventar deixando aqui uma curiosidade de 77% das empresas não sobrevivem a 5% de 30 anos e as restantes as que sobrevivem de alguma forma conseguiram antecipar o futuro nós estamos nesse grupo dos que inovamos e dos que preservamos até agora portanto estamos sempre atentos à inovação a pensar em nova forma de construir melhor com mais qualidade menos defeitos portanto mais rápido e mais segurança com mais segurança já todos ouvimos falar certamente um grau e meio digamos que vejo isto como uma meta que se achou adequada um compromisso neste slide percebemos perfeitamente as tendências e do lado direto vemos os vários cenários para onde caminhamos com as políticas intensas atuais e vemos aí também destacado o verbo e o que eu chamo de fazer acontecer a subida da temperatura tem implicações dramáticas e cabe-nos a todos fazer opções que sejam responsáveis não estou a conseguir andar para a frente desculpa já está ok peço desculpa ok peço desculpa portanto o seguimento que estava a dizer são factos a intensidade e a frequência destes fenómenos têm aumentado desculpa desculpa não há peço desculpa não estou a conseguir passar os slides conseguem ver? agora não não estamos a conseguir ver a tela partilhada não peço vou tentar aqui abrir outra vez conseguem ver? agora sim agora sim Pedro acho que agora vai funcionar peço desculpa por estas questões até que não vimos até que não vi se foi alguns dados de rede da facilidade são factos portanto a intensidade destes fenómenos têm aumentado e não me perdem aqui alongar muito nesta fase nós temos de mudar de vida há zonas no Pacífico em que as pessoas tiveram de já acomodar para receber o nível das águas é necessário uma mudança e a forma e a forma como as Nações Unidas conseguiram qualificar essa estratégia de mitigação não só dos problemas ambientais e também de problemas sociais dos quais a indústria construiu a construção não podemos esquecermos foi esta neste slide apresenta a forma que as Nações Unidas encontraram para conseguir melhor qualidade de vida humana paralelamente aqui a evidência que existem externalidades negativas de uma série de atividades humanas isto tem levado a cada vez mais países a adotarem medidas que procuram evidenciar e têm de analisar esse prejuízo que existem para o meio ambiente portanto aqui estou a falar obviamente de taxas de carbono os impostos servem também para reconhecer os verdadeiros custos das coisas para o mercado depois posteriormente poder atuar isto já foi também a falar com o professor Manuel Pinheiro uma apresentação bastante interessante portanto a nossa economia é profundamente extrativa para um aumento do PIB há um aumento muito grande do consumo de recursos aqui em termos de curiosidade só a atenção chama a atenção para a produção do consumo de materiais portanto o consumo do alumínio está praticamente ao nível do PIB do aumento do PIB nós queremos continuar a subir o PIB e queremos também diminuir o consumo de recursos que se pretende que sejam mais sustentáveis portanto o que eu quero dizer com isto a sustentabilidade vem de reduzir a necessidade dos recursos garantir que aqueles que usamos são os mais sustentáveis possíveis e poder utilizá-los mais provavelmente em última análise pelo menos por ser possível reciclá-los voltando aqui um bocadinho ao primeiro ponto que referi portanto reduzir a necessidade dos recursos uma forma de percebermos a eficiente utilização dos recursos é indiscutivelmente pela produtividade portanto como é sabido noutros setores tem vindo a crescer e isto aqui nós vemos uma oportunidade de focar portanto a aproximação da construção a outros setores com uma maior otimização dos processos portanto melhor planeamento vamos estar a reduzir desperdícios temos a convicção de que um processo industrializado é mais sustentável levar os produtos que iam ser aplicados em obra para ambientes mais estáveis mais estruturados e mais previsíveis portanto isto sendo ambientes mais previsíveis obviamente facilita aqui a minimização dos desperdícios portanto estamos aqui a falar de utilizar podemos utilizar os desperdícios e os projetos para os outros para isso obviamente precisamos ter ferramentas que nos possibilitem identificar caracterizar os desperdícios isto para que seja possível identificar aqui as oportunidades estamos também a falar de uma otimização dos transportes portanto transportamos materiais mais leves e já sem desperdícios e aquilo que vai realmente ser aplicado em obra é aquilo que vai ser transportado à partida pensar em coisas de uma forma integrada também potencia o aproveitamento e aqui o último ponto quando a fala de redução dos desperdícios não estou a falar só de material estou a falar de uma mão de obra gerida de uma forma mais eficiente em fábrica que se vai traduzir depois em menos transportes até para movimentação das próprias equipas em homem só conseguimos melhorar a produtividade do que conseguimos medir como eu disse em cima o ambiente de fábrica é muito mais rastreável e adequado para conseguirmos este aumento de eficiência a industrialização vai-nos permitir gerar rapidamente aqui cenários alternativos quantificar os ganhos e análises simples e rápidos já foi também referido hoje portanto os edifícios estão a ser responsáveis por aproximadamente 40% das emissões de CO2 40% do consumo dos recursos e também estimativamente cerca de 40% do consumo do dinâmico por isso é importante olhar para eles há aqui há um estudo da Comissão Europeia em que identificam os edifícios como um foco que vale a pena realmente olhar à lupa por outro lado em Portugal uma das linhas de atuação do Plano Nacional de Energia e Clima de 2030 responde à necessidade de redução da intensidade carbónica do parque de edifícios nesta linha neste contexto portanto a promoção dos materiais que vai ser carbono é destacada por isso o que pensar da forma como nós construímos em Portugal é no nosso ponto de vista muito importante ainda ontem vi uma notícia parece relevante em que referíamos que em média os materiais na Europa são usados apenas uma vez e uma característica de uma indústria extrativa é mesmo essa não é a utilização apenas uma vez dos materiais portanto estamos aqui a falar de uma utilização de lineares de produtos o que nós queremos aqui fazer é fechar o ciclo é permitir que os produtos possam voltar a ser reutilizados e também numa perspectiva de integração do ecodesign que o circular dá aqui obviamente que a inovação tem uma importância especial podemos estar a desenvolver produtos que encaixem nesta métrica da economia circular e a gente resumo deste slide qual é o material por excelência que cria pequenos impactos para o meio ambiente e é extremamente reciclável indiscutivelmente a madeira e é a madeira um dos materiais que nos traz aqui hoje há notícias sobre o processo de utilização a madeira nas suas estruturas por todo o mundo e só que temos exemplos no futuro próximo a madeira que constituirá uma parte cada vez maior do ambiente construído vemos a madeira como um produto fundamental para a nossa estratégia de sustentabilidade do grupo e a pergunta que faço é qual é o real impacto do que eu ia falar neste slide eu vou fazer a comparação direta esta solução que o Rainer falou antes de mim que eu agora estou a começar a levantar aqui um bocadinho o véu permite passar de 750 aqui o CO2 por metro quadrado para 150 são estes os níveis de redução que estamos a falar essa redução de carbono também se traduz noutros benefícios e como é que nós conseguimos essas reduções conseguem-se através da utilização de menos materiais e a utilização daqueles que usamos que seja um armazenador de carbono que neste caso como disse a madeira também referi que a poupança de tempo implica também poupança de recursos estamos aqui a falar então de transporte poupanças de transporte materiais tempo e que já referi em cima de CO2 de liberdade o Renner já levantou aqui um bocadinho o réu mas geralmente quando se fala de casinhas de madeira as pessoas começam a imaginar aquelas casinhas dos altos muito bonitinhas muito pequeninas mas obviamente que não é disso que estamos a falar estamos a falar de edifícios bonitos e ao contrário de edifícios que utilizam apenas a madeira que são soluções mais limitadas em termos de altura este permite construir edifícios até 100 metros de altura estamos a falar de mais ou menos 30 andares 30 pisos e é composto por grandes vãos e paredes exteriores não estruturais permitem também aqui um alto grau de flexibilidade tanto para o design interior como para a própria fachada e não ficam sempre iguais já percebemos que podemos fazer aqui múltiplas configurações existe liberdade os arquitetos não têm de se preocupar como é que as peças depois se integram umas às outras desde que tenham em mente uma abordagem sistematizada da própria solução tudo se fazia em produtos pré-fabricados que posteriormente se integram em obra como todos aqui saberão no nosso setor cada edifício é um protótipo com este tipo de solução pretendemos reduzir a complexidade usando aqui uma abordagem que é digamos estandarizada estamos a falar também de peças maiores o céu é o limite para a criatividade desta forma acreditamos que vamos conseguir alterar o cenário de baixa produtividade no setor da construção eu aqui vou passar um pequeno vídeo só para vermos a rapidez de construção deste tipo de soluções em que temos indiscutivelmente aqui mais certezas menos dependências uma maior garantia maior rapidez um prazo mais curto e qualidade pensamento muito um e quem tem um de de que tem Obrigado. Obrigado. A confiança do grupo de casais na solução é demonstrada aqui pelo investimento próprio que vamos fazer no primeiro edifício com esta solução, que atualmente está a terminar o projeto, que está em Guimarães, perto da Universidade do Ninho. Portanto, a expectativa é terminar a construção em 2021. A cidade de Guimarães tem aqui uma importância histórica bastante significativa na fundação do nosso país, Portugal, e todos muito nos orgulhamos. É uma cidade, muitas vezes, mencionada como centro-verso da nossa nação. E, além de um centro histórico bem preservado, há na cidade uma combinação interessante entre edifícios históricos e arquitetura moderna. Vamos ver no slide. Como exemplo, temos aqui a plataforma das artes, o centro de Vila Flor e até alguns edifícios universitários. Isto para contextualizar que acreditamos que o nosso edifício CRI vai ter aqui uma integração perfeita. Será, como disse, a palavra da Universidade do Ninho. Isto incluirá, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver a necessidade de entrar em grandes detalhes, porque incluirá um hotel, uma presença de estudantes, também zonas de comércio e de parqueamento. É isto que eu tinha para vos partilhar. Trata-se, esta tecnologia CRI, em que nós temos disponibilidade no nosso mercado, trata-se de uma aposta que vem do topo da nossa organização. O nosso CEO está, o João António Carlos, está sumamente empenhado nesta transição. Para qualquer dúvida, necessidade de algum esclarecimento complementar-nos. Eu deixo aqui no slide o meu e-mail e estarei, obviamente, disponível. Quero agradecer a oportunidade. Quero também pedir desculpa, primeiro, por esta interrupção que tive que fazer na minha apresentação. São coisas que não me controlámos. E também pedir desculpa pelo facto que o vídeo tenha nos estar legendado. Penso que estava para mim ter a minha apresentação, portanto, me desculpa por isso. Espero que a mensagem tenha passada e, como disse, tenha aí o meu e-mail e estarei à oportunidade disponível. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. De facto, as apresentações foram muito ricas, com muito conteúdo. E, pronto, é diferente de facto estarmos a fazer uma moderação à distância do que estarmos aqui. Infelizmente, não vamos ter tempo para um debate, porque já excedemos largamente o nosso tempo. O que eu sugeria é que algumas perguntas que nos chegaram nós vamos partilhar no chat do Zoom e pedir a cada um de vocês que tivessem a gentileza de responder. E agradecer também, em nome do Greenfest, a presença de cada um de vocês. E, de facto, pedir desculpa pela questão do vídeo não estar legendado. Houve aqui uma troca lamentável na colocação do vídeo, mas depois poderemos disponibilizá-lo e partilhá-lo nas redes, devidamente legendado, porque ele, de facto, estava legendado. Enfim, são estas questões que a tecnologia, às vezes, não nos ajuda. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. E até à próxima. Obrigado, Ana Rita. Obrigado. E obrigado a todos os oradores que acho que tornaram esta sessão muito interessante e muito rica e bastante diversa. Sobre um tema que nos preocupa a todos, temos que fazer aqui um esforço por tentar deixar o mundo melhor, porque vão ficar depois nós. Eu acho que isso é um... Eu tenho essa meta. Eu acho que pensarmos todos desta forma, certamente vamos conseguir resultados positivos nesta área tão importante. Portanto, mais uma vez uma palavra de agradecimento a todos os oradores. E penso, espero que tenha sido uma sessão rica neste tema muito importante que este setor vai dar. Muito obrigado. Obrigada e boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.